Extraordinary drama, brilliant, what a goal, it's a classic Manchester United comeback. Era um jogo que a gente estava entalado, a gente precisava mostrar para nós mesmos, a gente tinha uns perdido para eles em casa, o resultado que, então, eu acho que antes do jogo ali a gente ficou mais ansioso, o pegante ali querendo, querendo estar logo dentro de cama. Os Reds trazem o seu recorde maravilhoso marcado para o Norfolk. Nós sabíamos que nós tivemos que jogar bem, nós temos Kane, Son, Ali, Bale, nós temos os melhores jogadores lá. É um jogador, isso é tudo que é, e Son está tentando fazer o máximo disso. Ele tem isso errado, eu tenho medo. Sinceramente foi uma frustração grande, foi de frustra, sabe? Te pones triste, mas digo, te pones triste porque tu pensas que é uma injustiça. Lucas, Son, de todas as pessoas, dá a Tottenham a lead, Tottenham 1, United 0. Então, foi como um golpe na frente de outro golpe. E, e, bom... E, depois, de... Eu acredito que o equipe demonstrou rebeldia em esse jogo, essa rebeldia que se necessita para enfrentar momentos difíceis. Mas fazemos isso pessoal, você tem que mudar esses negativos em algo positivo. Você não tem tempo para solucionar. E agora, Cavani, Cavani! Fred ganou para o Manchester United. Estou muito feliz com o gol, o meu primeiro gol da temporada. Eu senti que a injustiça do gol que a gente ganhou, que foi desolada, realmente levou o jovens. Greenwood, Cavani! Os reis do come-back têm feito de novo! Foi um segundo tempo perfeito, em todo sentido. Porque o equipe estava revintindo a situação, mas de boa maneira, com atitude, com confiança, com personalidade. Eu vejo o melhor, mas nós estamos tentando para ganhar algo. E é isso que nós estamos sobre. Extraordinary drama! Brilhante! O gol! É um clássico Manchester United come-back!